Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa equipe de reportagem está aqui na Gráfica Gerdã com o Sr. Geraldo para falar de algo que muito nos alegra. A Gráfica Gerdã está comemorando 30 anos no município de Juína, 30 anos de história e possui uma parceria também muito extensa com a TV Cidade Verde. Sr. Geraldo, queria que o senhor falasse um pouco desta empresa que surgiu há 30 anos atrás de dois nomes. Exatamente, é uma alegria muito grande, né? A nossa, estamos aqui, o nome Gerdã já completa 30 anos. E Gerdã surgiu da união aí de dois nomes, né? Geraldo, que sou eu, e meu sócio, Oberdã, né? Continua sendo meu sócio e da fusão dos dois nomes surgiu o nome Gerdã e que já fez uma história de 30 anos. Como que começou essa vontade, esse desejo de trabalhar com gráfica? Bom, aí já um pouco mais, um tempo um pouco maior ainda, né? Quando a gente montou a Gráfica Gerdã, a gente já tinha 10 anos de profissão. Então, nós chegamos, eu cheguei em Juína em 84, né? Era um piazão ainda, né? E entramos numa gráfica que já existia aqui, a pioneira Gráfica Juína. E ali a gente se formou na profissão, trabalhamos por um bom tempo. E depois, veio as oportunidades e o Oberdã também trabalhou comigo na Gráfica Juína. E ali a gente se formou como profissional na área gráfica e, em 10 anos após, a gente teve a oportunidade de montar a Gráfica Gerdã, nossa primeira maquininha. Lá no início, a gente comprou uma maquininha manual, né? Imprimia o papel ali, colocava o papel com a mão na máquina. E aí foi melhorando, foi comprando outras máquinas, mais modernas, né? Máquinas que tinham mais produção. E a gente foi inovando, inovando. Hoje nós temos aí máquinas, hoje, com tecnologia digital, né? Que faz o impresso instantâneo, faz ali na hora, né? Entrega impresso de qualidade. Então, isso levou muito tempo e a gente foi degrau por degrau, né? E aí o Oberdã, acho que por uma questão também familiar, os filhos cresceram, né? Precisavam fazer, estudar, né? E aí o Oberdã resolveu ir para a Sinop e hoje nós temos uma filial em Sinop, onde o Oberdã administra lá e, graças a Deus, está indo também muito bem. Agora, quando nós falamos do nome Gráfica Gerdã, o nome que está na história do município de Juína também, e como que foi a emoção, senhor Geraldo da Sinop, que abriu a empresa em ver o primeiro pedido? Como que foi esse primeiro pedido? Olha, a gente nem lembra direito, né? Mas o nosso amigo Nivaldo, da Super Econômica, que a gente abriu a gráfica ali junto no mesmo prédio, na época, né? Alugamos o prédio ali meio que compartilhado e, por um... Acho que o destino fez a gente fazer o primeiro pedido com ele, né? Então, foi um prazer muito grande fazer isso, né? Agora, 30 anos não são três dias e, ao longo desses 30 anos, muitas coisas aconteceram, muitas lutas e também muitas vitórias. Ah, sim, com certeza, né? Muitos desafios apareceram, né? São 30 anos, rapaz, é tempo, né? E a gente teve muitas vitórias, graças a Deus, eu acho que o resultado é bem positivo, né? Teve também muitas dificuldades, né? Da região, a gente tentou atender toda a região, atende até hoje toda a região, mas, claro, teve uma época que a gente não tinha nem estradas e a gente tinha que atender, né? Tinha que buscar nossos clientes de Ariponã, de Colnisa, de Juruena e, graças a Deus, conseguimos vencer todos esses obstáculos aí e, até hoje, a gente conta com muitos clientes na região. Sr. Geraldo, são 30 anos de história, como o senhor comentou, mas existe, ao longo desses 30 anos, um fato que marcou a empresa, marcou o senhor como gestor, que o senhor falou assim, meu Deus, né? Isso aconteceu e eu não esqueço até hoje. Existe esse fato? Olha, eu não consigo hoje, assim, elencar um fato, né? Principal. Acho que existiu vários, né? Vários. A gente teve grandes oportunidades, a gente adquiriu um prédio, um estabelecimento próprio, que é esse daqui, né? Isso foi uma graça muito grande alcançada, né? Então, quando a gente saiu do aluguel, veio para o prédio próprio, construímos, ampliamos. Eu acho que isso foi um grande marco, né? No nosso crescimento. Agora, hoje, a gráfica conta com essa estrutura que é o prédio próprio, com máquinas de primeira ponta e sempre inovando e trazendo tecnologia e, principalmente, qualidade nos serviços prestados, tanto em Juína quanto no município de Sinop também. É, a gente tenta buscar aí o que tem de melhor no mercado, trazendo as máquinas mais eficientes, com mais qualidade, nova tecnologia, né? A gente não para. Agora há pouco eu estava conversando com a minha contadora aqui, eu pensava que quando eu chegasse aí, né? Nesse tempo, né? Que eu estaria tranquilo, só administrando, os filhos iam estar por aqui. E que nada, meu amigo, a gente tem que estar aprendendo todo dia, inovando todo dia. Agora, o que chama bastante atenção é que a Gráfica Gerdã, além de ser uma empresa que faz parte da história do município, ela também faz parte da história de muitas famílias. Tanto da família do senhor, quanto da família do seu sócio, Oberdã, mas também com a família de todos que trabalham aqui, pois aqui tem colaboradores de 10, 15 e 20 anos de trabalho. É verdade. A gente tem colaboradores aqui que estão com a gente há 20 anos trabalhando com a gente. Isso é sinal de que ele também se sente em casa, ele também fez a vida dele, né? Aqui, através da Gráfica. E o que alegra muito a gente é que muitos colaboradores que passaram pela Gráfica Gerdã e foram buscar novos horizontes, eles estão muito bem. Isso nos alegra. Por quê? Porque aqui foi uma formação. Aqui o cara conseguiu. Trabalhando aqui, ele conseguiu estudar, conseguiu se formar. Hoje eu tenho ex-colaboradores que é gerente do Banco do Brasil, aqui de Juína. Foi um gerente meu aqui da Gráfica. Isso nos alegra, né? O Ezequiel Meurer tem outros colaboradores que nós demos oportunidades a eles a montar o seu próprio negócio e hoje é dono de outra Gráfica. Então, isso nos alegra muito. Por quê? Porque aqui foi o primeiro degrau, subiu a escadinha e hoje tem o seu próprio negócio que nasceu através dos trabalhos aqui da Gráfica Gerdã. Agora, para uma empresa ter um sucesso, ela precisa ter uma equipe bem estruturada, gestores muito bem capacitados, mas com certeza também Deus. E aqui vocês também têm um momento devocional e esses momentos são importantíssimos para o crescimento tanto da empresa como também familiar, não é? Exatamente, né? Deus é em primeiro lugar. E aí a gente faz a questão de ter um momento devocional aqui na nossa empresa toda semana. A gente procura passar isso para os nossos colaboradores, né? E ter como foco principal a harmonia entre a equipe, né? Claro que não é o mar de rosa em todo esse tempo, não. Tem os contratempos aí. Porém, quando a gente está focado com o ensinamento, o ensinamento de Cristo na nossa vida, a gente consegue sempre escolher o melhor caminho. E prova disso é que tem colaboradores aqui que são velhos de casa e que estão contentes com o trabalho, fez a sua vida, também tem uma boa conduta na sua família. Isso que deixa a gente alegre e feliz. Senhor Geraldo, um outro ponto também que chama bastante atenção é este crescimento da Gráfica Gerdã, que era a Gráfica Gerdã. Agora é Gráfica Gerdã e comunicação visual. Fato este que o senhor identificou uma necessidade na população e implantou para que todos recebessem um atendimento de qualidade. Exatamente. A gente ampliou nosso leque de produto com a implantação da comunicação visual porque há 10 anos atrás a Gráfica tinha muito mais serviço do que hoje. A impressão de papéis era muito maior do que hoje. Como foi surgindo a tecnologia, foi tirando alguns serviços de Gráfica, por exemplo, nota fiscal. Não se faz mais nota fiscal. Então, a gente teve que buscar um outro nicho de mercado que é a comunicação visual. E isso encaixou muito bem dentro da Gráfica. Por quê? Porque os mesmos profissionais que fazem o impresso gráfico, que fazem, que elabora as artes, que elabora o produto gráfico, também elabora um produto de comunicação visual. Uma fachada de uma empresa, um envelopamento de um veículo, enfim, uma infinidade de produtos que a comunicação visual trouxe para a Gráfica e isso deu uma alavancada muito boa no nosso trabalho. Senhor Geraldo, deixo agora os microfones para os agradecimentos. São poucos minutos, mas que tem que falar de uma história muito longa, de muitas conquistas e muitas lutas. 30 anos. Passa um filme na memória, não é? É verdade. 30 anos, rapaz. A gente olha para trás e fala assim, meu Deus! Mas é isso aí. A gente tem só que agradecer. meu pai sempre dizia para a gente que a gente soube aproveitar as oportunidades. E isso a gente tenta passar para todos aqueles que estão com a gente, que nos escutam, que saibam aproveitar a oportunidade que aparece. E a gente, graças a Deus, fomos abençoados com isso. Deus sempre nos deu força. A gente tem que agradecer primeiramente a Deus e também a todos aqueles que confiaram em nosso trabalho. Uma clientela grande que a gente tem, tanto em Juína quanto na região. Hoje, ampliando lá para Sinop, também está indo muito bem. Então, é só agradecer a todos aqueles que acreditaram e confiam em nosso trabalho. Que venham mais 30 e assim sucessivamente. É, exatamente. Que venha aí mais uma temporada pela frente e que Deus continue nos abençoando.